Bom, deixa eu pular essa parte e vamos para o que interessa aí. Primeira questão, o slide que eu sempre começo a... Desde que eu comecei a dar aula, é o mesmo slide e não muda. E aí uma informação interessante, a questão do NSS. O NSS está fazendo um trabalho horrível de... Na verdade, contra a advocacia. Ele está falando que as pessoas não precisam do advogado, elas podem vir sozinhas, que o NSS trata delas, belezinha. Só que tem um problema. Por exemplo, uma perícia médica aí no NSS está demorando de três a nove meses. TRF da quarta região deu uma decisão agora recente, saiu essa semana, falando o quê? Que enquanto não tem a perícia, o benefício deve ser concedido. O auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deve ser dado. São Paulo, a gente não tem essa decisão ainda. Então, isso demora de três a nove meses para passar na perícia. O que o segurado faz nesse período? Fotossíntese, né, Serginho? Faz o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí, ele acha que ele não precisa do advogado. Porque o NSS está incutindo isso na cabeça dele, que não precisa do advogado. E aí, a complicação só aumenta. Então, essa história de vir sozinho, é só para inglês ver, né? Aí, atendimento prioritário. Lembram? O Lula foi na televisão e... Tomei o rouco. Companheiros e companheiras, Tenho aqui para falar para vocês Que a partir de agora, o NSS vai tratar todo mundo igual todo mundo. Nós vamos resolver as coisas do NSS e todo mundo vai ser atendido e aposentado em 30 minutos. Mentira. 30 minutos, você nem fala com o atendente. Não, o mais legal que ele fala... O mais legal de tudo que ele fala assim, ó... E tem que fazer o prévio agendamento, não tem? Ligar no 135 ou... Tenta fazer prévio agendamento de auxílio-acidente. Não existe. Não existe. Não existe. E como é que faz, então? Ou quando o advogado quer ir lá, sem pegar a senha e a fila. Pode? Não pode, né? Na verdade, pode sim. Artigo 6º e 7º da Lei 8.906, barra 94. Eu, advogado, posso adentrar em qualquer repartição pública e ir lá realizar qualquer ato privativo da minha função, em qualquer horário do dia e da noite, desde que esteja presente o servidor. Posso ir? Posso. Carlos, dá mais uma fundamentação. Artigo 573 da IN45. Vou usar a própria IN do NSS. Artigo 573 da IN45. Fala o quê? Que é para a minha comodidade o prévio agendamento. E, fala mais, que o requerimento deve ser protocolizado na data que o segurado vai na agência. Qual agência, Carlos? Qualquer agência. Artigo 575. 573 e 575. São os artigos que vocês vão usar. Isso tem que estar no requerimento de vocês. Então, posso fazer sem prévio agendamento? Lógico que eu posso. O problema é que o advogado não vai. Estava dando uma aula esses tempos aí, eu e o doutor Carlos na ESA, São José. E aí o advogado fala assim, tá, doutor, eu até sei que pode fazer isso, mas, e se eu for no NSS e ele não me atender? Ué, você invoca a sua prerrogativa, legal. Você dá a voz de prisão, prevaricação, faz abertura de processo administrativo disciplinar. PAD, processo administrativo disciplinar. Nos termos dos artigos 116 e 117 da lei 8.112, barra 90. Ah, mas daí eu vou ter que brigar. Eu não gosto de brigar. Ué, então tá na profissão errada, filha. Advogado que não gosta de brigar. Ai, doutor Carlos, mas eu não gosto de brigar. Então vai vender banana na feira. Nada contra o feirante, mas não dá. Ué. O advogado nasce pelo não, nasce pelo conflito. Ah, eu não gosto de brigar, não. Eu tenho medo. Ó, pra quem não sabe, só de alunos nossos aqui, desde que eu comecei a dar aula, são 20 servidores da modalidade gerente do NSS afastados por alunos do Legale. 20 gerentes. Tá? Inclusive, duas vezes o gerente geral da agência Xavier Toledo. Foi afastado por alunos nossos. Hã? O mais legal foi lá na minha região, em São José dos Campos. Nós fizemos o PAD de afastamento da gerente, na época. Ela foi afastada. Não por mim, por um aluno. E aí eu era o coordenador da pós, da universidade. Ela foi pedir emprego de professora previdenciária lá. Falei, não dá, né? Hã? Lembra disso? Não dá, né? Então, atendimento VIP. Ah lá. Que belezinha. Perfil do NSS. 40 mil servidores, administração central. Cinco gerências regionais e superintendências regionais. Importante. Isso é importante pra quê? Não quero pegar fila, não quero pegar cem, mas não gosto de brigar. Então, vocês vão entrar com mandado de segurança, previsto na lei 12.016, mandado de segurança, previsto na lei 12.016, na modalidade preventiva. Contra quem? O gerente regional. E aí eu vou poder andar em todo o estado, sem precisar pegar senha, sem pegar fila. Preventivo MS, hein? Não é o coercitivo. Agora, não quero também fazer isso, Carlão. Então, não dá. Aí não tem jeito. Muda de profissão. Então, ah, eu queria um modelo desse mandado de segurança, preventivo. Tá no CD de petições do professor Rodrigo Sodero, que tá vendendo lá fora. E lá no Facebook tem um monte de colega que colocou as decisões. Ganhamos com o seu modelo, ganhamos com o seu modelo, ganhamos com o seu modelo. Então, o modelo funciona, hein? Mão ou menos funciona, né? São 226 atendimentos por dia, 4,5 milhões de atendimentos feitos por mês e 500 mil são respondidos. Qual é o problema aqui que eu tenho? O maior problema é que eu entro no NSS e o processo demora, demora, demora. Carlos, qual é o prazo legal para o NSS responder? 30 dias. Artigos 48, 49 e 59, parágrafo 1º da lei 9784 de 99. 48, 49 e 59, parágrafo 1º da 9784. E se não responder no prazo legal? Vocês podem fazer abertura de processo administrativo disciplinar. E podem entrar na justiça. Tá? Pleiteando o direito. Aonde que eu faço abertura de processo administrativo disciplinar? Vocês podem fazer no próprio NSS, ou vocês podem fazer na CGU, Controladoria Geral da União. Inclusive de maneira virtual. E funciona? Pra caramba. Então, podemos fazer. Então, prazo de resposta? 30 dias. Carlos, se eu quiser uma informação, eu vou precisar de uma CTC. Qual é o prazo disso? 30 dias também? Não. O prazo para qualquer informação dentro do NSS é de 20 dias. Aonde está isso? Lei 12.527. Lei 12.527. A lei da informação, ela fala que qualquer informação, no âmbito municipal, estadual ou federal, deve ser prestado no prazo de 20 dias. Pode prorrogar? Pode. Por mais 10. Desde que justifique. E a própria lei, lá no artigo 10 e 11, fala, se não for prestada a informação, o servidor será responsabilizado. Olha que legal. Então, isso tem que estar no meu requerimento ou não? Tem. Então, fazer direito previdenciário administrativo é muito mais fácil do que vocês podem imaginar. E muito mais rápido, quando eu faço o certo. O poder judiciário, muito embora ele esteja melhorando, ele ainda é muito lento, muito devagar. E o processo administrativo, para quem sabe trabalhar com ele, é muito mais rápido. Então, vocês têm que começar a trabalhar administrativamente. Tem. Não tem jeito. Tá? Beleza? Ah, e como que eu faço um requerimento administrativo que tenha tudo isso, Carlão? Você vai abrir lá? Vamos ver? Ali. Bom, a gente criou um requerimento administrativo aí, que abarca todos os pedidos. Tudo. Direito de petição, não necessidade de prévio agendamento, aonde protocolizar e porquê, prazo a ser observado, livre exercício da profissão do advogado. Não precisa deixar a documentação lá. Você leva o original, o NSS tira a cópia e é autentica pra você. Ele não pode ficar com o original. Se ele quiser ficar com o original, o prazo máximo que ele pode ficar com o original é de cinco dias e ele tem que justificar isso pra você. Então, nada de deixar a documentação lá. Então, tudo isso tá aqui. Posso fazer carga do processo? Pode fazer carga do processo. Tudo belezinha. Ah, e se o NSS não quiser cumprir, eu posso abrir o PAD que você falou? Pode. Mas eu não sei fazer um PAD. Como é que eu faço? A gente bolou um PAD pra vocês aí. Vamos ver se vai abrir. Aí, ó. Titio Bolon, PAD de auto-preenchimento. Sabe escrever? Sabe ler? Pronto. Chega no servidor e não quer protocolizar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Hã? Tá, mas tem que ser o nome mais fácil, né? Maria. Maria. Contra Maria Soledade. Hã? Bonito, né? Pronto, tá lá. PAD de auto-preenchimento contra o servidor. Os colegas andam com isso aqui na pasta. E é legal. A hora que você fala assim, ó. Não vai preencher? Então vou fazer um PAD. A hora que você tira o PAD da pasta, mas faz esse barulho. Flá, flá, flá. O servidor faz. Só dessa vez, doutor. Toda vez é igual. Toda vez é igual. O único caso que não foi igual foi de um ex-aluno nosso, e hoje professor, o Arismar. O Arismar fez o PAD. A gerente falou, pode fazer o que você quiser, fião. Aqui, PAD, não PAD. Falou, não, vou tomar as medidas legais. Falou, ó. Se eu ganhasse um real cada vez que um advogado fala que vai tomar as medidas legais, eu estava milionária. Porque o advogado só fala e não faz. O Arismar saiu, a gente fez o PAD junto. Ele foi e foi despachar com o gerente regional. Aí só para vocês entenderem. A orientação da CGU é, toda vez que tem um PAD contra o servidor público federal, ele deve ser afastado das funções. Até apuração. Todo gerente ou servidor, ele tem gratificações de desempenho e recebe por chefia. Quando ele é afastado das funções, isso sai. E normalmente isso aqui é o maior do vencimento dele. Aí o Arismar foi e despachou direto com o gerente regional. E o gerente regional deu o quê? O despacho de? A face. Ele voltou, pegou a senha AJ, que era para falar com o gerente na época. Veio o gerente, daí... De novo, doutor. É só para falar que você não é mais o gerente. Regra máxima do universo. Quem tem, tem medo. Não interessa. De alguma coisa você vai ter medo. Beleza? Não tem essa, não. Facinho, facinho. Está lá. Depois eu tenho três call centers, 1.353 agências, o famoso PREV móvel, que funciona. Para quem não conhece. Isso aí serve para quê? Para fazer as perícias em loco. A pessoa está no hospital, não consegue ser periciada, só invocar o PREV móvel. Tem um anexo da IN45, que é o requerimento para solicitar o PREV móvel. O PREV móvel vai até onde a pessoa está. São 69 viaturas para cobrir todo o Brasil. Será que cobre? Olha a propaganda. A Previdência Social, a gente está onde o Brasil mais precisa. 69 unidades. O nome, o número até é bacana, não é? Depois a gente tem o PREV barco, famosa xalana véia previdenciária. Titio estava em Manaus no ano passado, almoçando na Ponta Negra, lá em Manaus, vendo o Rio Amazonas e passando o PREV barco. Eu fiquei umas quatro horas almoçando. Estava tomando um negocinho, tranquilo. Estava trabalhando. A gente viu o PREV barco logo que eu comecei a almoçar. Eu tirei foto. Terminei de almoçar, pagamos, tomamos café, não sei o que, tem isso que lá o PREV barco ainda estava passando. O legal, você está rindo, é verdade. O legal, até o juiz riu, olha lá. O legal, o legal é o seguinte, sabe o que acontece? É atender aquela população. Eu conversei com algumas pessoas, falou, doutor, olha o problema que a gente tem. Eles deixam a documentação. Então, passa o PREV barco, subi no Rio Amazonas, por exemplo. Aí, deixa a documentação. Vou analisar na volta, eu trago a resposta. Isso demora seis meses para cobrir todo o Rio Negro e Solimões. Quando volta, está faltando o documento. Está faltando, filho. Então, é um, dois anos para... Está louco. E esse foi o último entregue. Todo caiado, como a gente fala no interior. Certo? Beleza? Por que é o maior ramo do direito? Está lá, 75 milhões de brasileiros em volta dele. 40% da população. Então, hoje, direito tributário e previdenciário andam junto. Direito criminal e previdenciário. Direito do trabalho. O emparedamento. Bombando aí os acidentes de trabalho. Então, direito previdenciário está... Em tudo. E quem não faz previdenciário hoje, está complicado. Aí, rapidinho, né? Doutor... Não está ninguém da... Tirando o doutor Hammer, não está ninguém da OAB. Aqui eles correm toda vez que eu vou mostrar isso aqui. Doutor Marcos foi tomar um café e não voltou. Doutor Humberto foi no banheiro. Humberto está no banheiro? Está no banheiro. Carlão, posso fazer propaganda? Porque até sou mais ou menos em previdenciário, mas não entra cliente porque não pode propaganda. Pode sim, hein? Propaganda. Provimento. Anota aí. Tatua na pele. Tatua. No próximo congresso eu vou trazer um tatuador para tatuar na pele. Verdade. Provimento 94-00 da OAB. Provimento 94-00 da OAB. Pode fazer propaganda? Pode. Tem jeito de fazer propaganda. Funcional. Funcional. e permitido pela ordem. É com o advogado. Acho que não pode fazer. Eu nem sabia que eu tinha esse provimento. Ele existe desde 2000. Então, está lá. Posso fazer essa propaganda? Pode, então. Tranquilão. Aí, rapidinho, posso até colocar assim, antigo NPS. Porque o cliente vai assim, ô, doutor Icarlos, eu fui nos NPS. É. Não dá para atender o cliente assim, ô, seu Orlando, por obsequio, assente-se. Ele já vai ficar assim. Bumbumzinho travado, que não sabe o que é assente-se. Não dá não. Falar com esse povo tem que ser linguagem do povo. Certo? Aí está lá, rapidez. Vai, vai, vai. Aí. Aqui, rapidinho, uma diquinha prática. A gente estava conversando com o Hammer sobre isso. Importante, advogado, criar uma marca. Dendo o provimento da OAB, normalmente eu posso criar a marca, normalmente utilizando o meu nome, né? Meu nome e sobrenome. Então, ali eu coloquei CG. Agora, não posso, por exemplo, igual uma aluna nossa, Cláudia Cavallini. Cláudia Cavallini. Ela colocou dois cavalinhos, assim, ó. Aí não. Entendeu? Aí não dá. Aí pega mal. Ou Sofia Ferrari. E coloca uma Ferrari e escrito, era a dele. Não. Não. Escritório. Rapidez. Olha lá. Essa é a mesma, doutor Rodrigues. Eu lembro que ele estava atendendo um cliente, esses tempos atrás, daí ele falou para o cliente, olha, eu preciso do documento tal, tal, tal. Não, doutor, está tudo aqui. Pode me dar. O cliente falava, não. Pode. Entrega para mim. Olha lá. A mesa do bicho. Ah, a mesa dela é assim? É, então. Se é nossa mesa de trabalho, beleza, ela pode até ficar bagunçada e tranquilo. Agora não dá para atender em uma mesa bagunçada dessa. Se eu não tenho uma sala de atendimento, não dá. Porque a primeira impressão é aqui? Fica, né? Então não vai. E a última aqui, para vocês rapidinho, a questão do dono ou do advogado, olha lá. Olha o candango, velho. Olha a gravata onde está. Camisa de manga curta, barba toda desgranhada, fui assim na primeira vara de Guaratinguetá. Cheguei lá, parei no balcão, fiquei lá. O cara achou que eu era, sei lá, zelador, motorista, office boy, porteiro, ninguém me atendia. Olha lá, postura pouco confiante, aquela cara de cachorrinho que caiu do caminhão na mudança. Ninguém não entende. Aí voltei para o escritório, fiz a barba, tal, coloquei o terno e cheguei. Aí, oi, doutor. Pronto. Muda. Muda. Então, não dá. Ah, Carlos, eu fui despachar. Esses dias aconteceu, o cara foi despachar e falou assim, e bravo comigo, falando, pô, Carlos, eu fui despachar, só porque eu estava de calça jeans e camisa polo, o juiz não me atendeu. Fez certo, juiz? Fez. Eu tenho que ter postura, e a minha postura passa pela minha vestimenta. Esses dias, a nossa secretária, de uma das unidades nossas, a Unidade dos Campos, a gente mandou arrumar a Xerox, a máquina de reprografia lá, e o cara demorou, assim, oito horas arrumando. Falei, o que está acontecendo com essa porcaria? Aí fui lá olhar a secretária. Uma micro sai com um decotão aqui. E o cara, assim, não vai arrumar aquela porcaria nunca. E aí fica complicado, porque como você vai chegar na menina e fala assim, olha, tão, ela estava, né, porque a gente falou que tem que ser roupinha social, então ela estava, né, com a mini saia, aquela... É, que normalmente as mulheres usam aqui, ela estava aqui. E a blusa, não tem jeito. Então, às vezes, uma mulher também. Não dá. Olha lá, o candango. E a outra coisa importante é, ó, vem com o tio. Isso é mega importante. A hora que cria a marca, cuidado com algumas coisas, ó, olha lá. Clínica dental. Olha lá. Hã? Shhh, shhh, shhh. Ha, 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 ha. Não dá. Olha lá, embaixo. Instituto de Pediatria. Olha lá. Ah, olha. Não dá, pelo amor de Deus. Olha lá, ó, ó, Instituto de Estudos Orientais. E aí, não pode. Não dá. Washington Imóveis. Olha que isso. Olha lá. Então, cuidado. Cuidado. veja se o seu nome combina. Se dá para criar uma logomarca bacana. Não é assim, não. Certo? Tem mais coisa para falar, mas fica para uma outra hora. Bom, aí, rapidinho, ó. Primeira coisa, dica para análise de benefícios aí, ó. O que a gente precisa ter? Carta de concessão e outras coisas importantes. Aonde que eu pego isso? Dentro do site do próprio NSS. Então, tanto para fazer uma revisão, quanto para ver se foi 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 acertado o que o NSS está pagando, se não tem nada a mais para receber. Então, eu tenho que saber algumas coisas. Ali, ó. é importante eu ter a carta de concessão e a memória de cálculos. Isso é facilmente pego pelo advogado. O que o advogado precisa ter? Número do benefício, data de nascimento e nome do beneficiário. Certo? Ó. Memel na pepeta. Esse é o atendimento básico. Não tem jeito. Né? Há algumas outras dicas aí em relação à Cade Senha. Os nossos clientes todos a gente pede a Cade Senha, porque a Cade Senha eu consigo consultar um montão de coisa dentro do NSS. Só que os advogados nem sabem o que é Cade Senha. Não sabem, Selma? Você está achando que é brincadeira? Sabe não. Então tem que pedir a Cade Senha. Ah, mas eu posso pedir? Pode, se o advogado tiver poderes para isso. Ele pode pedir a Cade Senha. Se não, pede para o cliente ir lá, pedir a Cade Senha e pegar a Cade Senha. Se for para o advogado ir lá e pegar isso, tem que cobrar para fazer, porque isso é um serviço. O advogado não cobra. O que a gente vê mais por aí, o advogado correndo atrás da documentação para ele montar o processo. Quem corre atrás da documentação é o cliente. Quer que eu corra? É um serviço à parte. Vou cobrar por esse serviço. Cuidado com isso aí. Aí a gente ainda tem coisas que vocês talvez não conheçam. Que é o pleno CV3. Documento mega importante. Não tem como analisar a revisão de benefício, concessão de benefício, sem o pleno CV3. Se o advogado não sabe o que é o pleno CV3, ele não é previdenciarista. Se ele não pegou um pleno CV3, não é. O poder judiciário, ele usa o pleno CV3 para conceder ou não benefício. Carlos, como que eu peço isso no NSS? É obrigado a fornecer? É. Aonde está essa obrigação de fornecimento? Na lei 12.527, lei da informação. Ele é obrigado a receber. Carlos, se ele não quiser entregar, qual é a ação que eu faço? Qual é a ação, pombas? Mandato de segurança, com certeza não é isso. Não. A BES data. Que mandato de segurança? A BES data. Certo? Então eu tenho o SCRE. Gente, o SCRE é um negócio maravilhoso. O SCRE, quando você puxa o SCRE daquele cara, o cara nem sabia, lá tem 30 mil reais de atrasado para receber que ele nem sonhava que tinha. Não escreve o histórico de crédito que ele nem sonha que tem para receber. Olha que bacana. E o advogado também não sabe. Tá? O plenos, né? Então tem um montão de documentação aí importante para vocês. Aí aqui eu trouxe um exemplo de cada um, mas vai ficar meio complicado, eu vou disponibilizar depois para para a OAB lá. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Outra coisa importante para vocês, ó. No que tange a processo administrativo. Prestem atenção nisso. Dentro do processo administrativo, eu vou ter a agência do NSS, depois da agência do NSS, eu vou para o CAGE, Câmara de Julgamento, do CAGE, perdão, vou para o Conselho de Recursos da Previdência Social, Conselho de Recursos da Previdência Social, que é composto pela Junta de Recursos, pelo CAGE, que é a Câmara de Julgamento, e pelo Conselho Pleno. Junta de Recursos, primeiro grau, o recurso é o recurso ordinário. CAGE, segundo grau, é o recurso especial. E, Conselho Pleno, recurso extraordinário. Detalhe, dentro da estrutura do processo administrativo, eu tenho embargo de declaração, eu tenho efeito vinculante. E ninguém sabe disso. 90% das decisões do CAGE não são cumpridas pela agência. Por quê? Porque não cumpre. Como fazer cumprir? Está lá, na tela, bonitão, olha lá. Artigo 15, parágrafo 1º da portaria do Ministério da Previdência Social, 323. Os enunciados do Conselho Pleno têm efeito vinculante em relação aos demais órgãos julgadores do Conselho de Recursos da Previdência Social. Exemplo, enunciado número 5 do Conselho. O NSS é obrigado a fornecer o melhor benefício que o segurado fizer jus, devendo orientar nesse sentido. Se ele não fez assim, descumpriu. Se descumpriu, é nulo. Não tem decadência, não tem prescrição. Mas se você não conhece, como é que você vai usar? Certo? Primeira particularidade aí para vocês, novíssima, novíssima, de 10 de julho de 2013. Aprovação da Lei do Ato Médico. Aprovação da Lei do Ato Médico. Qual é a lei? 12.842. Aonde eu devo prestar atenção? artigo 2º. Por que o artigo 2º? Porque fala que o médico, de forma vinculativa, deve tratar com o maior zelo possível, o maior zelo possível, e dando a máxima capacidade técnica dele para colocar o segurado da melhor forma possível, o paciente da melhor forma possível. É feito isso? o médico presidente do INSS nem olha na cara do peão. Chama de vagabundo. Não estou generalizando, não. Eu sei que tem sites aí que me colocaram como inimigo público número 1. Tem um site, Perito Med, que é só de perito médico, que eu sou inimigo público número 1. não estou generalizando contra médico, não é nada disso. Eu estou falando que várias perícias médicas que nós atendemos depois a pessoa, ela fala, doutor, o médico nem examinou eu. Outra coisa, parar de deixar os caras pelados. Chega lá, fala, tira a roupa. O meu problema é psiquiátrico, tira a roupa. O que é isso? Ah, não tem. E aí não olha na cara e fala não. Fala não. Não dá. Então, prestem atenção. O médico perito, antes de ser perito, ele é médico e a partir de agora ele está vinculado a quê? A lei do ato médico. Então ele tem que fazer tudo para preservar o paciente e não o NSS. E mais, o artigo 5º fala que se ele não fizer isso ele vai sofrer represárias por quem? Pelo Conselho Regional de Medicina de cada estado. Tá? E aí anotem aí resolução 1931. Resolução 1931. Código de ética médica. Resolução 1931, Código de ética médica. Eles têm um código. Um exemplo do artigo do código deles. Artigo 52. Um médico não pode dar parecer contrário a outro médico. É o que mais acontece. Mas só que é igual a gente da OAB. Dá um pôr ouvido o pessoal da ordem aí para a gente vai falar assim. Mais ou menos. É assim, o cliente chega no seu escritório e fala assim Oh, doutor, deixa a documentação para o senhor entrar com o processo para mim. Ah, pode deixar aí. Tudo bem. Quanto tempo, doutor? Mais ou menos uns 30 dias e nós estamos propondo o processo. Passa-se o tempo, seis meses depois volta o cliente lá e liga para você e fala assim Oh, doutor Carlos, como é que está o meu processo? Quem é você mesmo? Antônio Damasceno. Só um pouquinho. Como é que está o processo de Antônio Damasceno? Oh, Carlão, está na pilha aqui para fazer, filho. E aí, cara, hoje eu não estou não sendo tudo certo que vocês estão não sendo, filho. Ah, não estou sendo. Oh, doutor, seguinte, estou com um primo meu aqui que chegou de Minas, que é advogado também e nós estamos indo aí para ver os processos. Se não tiver tudo certinho nós vamos no AB. E é isso. Aí o advogado faz o quê? Dá a porcarinha do processo aqui. protocoliza essa porcaria lá. O cliente chegou aqui. Não está. Não está. O seu processo aqui. Mas por que demorou? Não, demorou porque a gente estava esperando a jurisprudência ser mais firmada, entendeu? É uma jogada técnica, técnica nossa, essa jurisprudência aqui. Mas tudo dominado. Ah, entendi. Por quê? Quem tem, tem medo. A hora que eu falo para o médico que se ele der o parecer contrário a outro médico que eu vou representar ali no Conselho Regional de Medicina, ele vai fazer o quê? Igual vocês. Vai trancar? Artigo 52 da resolução 1931. Carlão, dá mais uma dica para nós. Eu estou com um problema lá que assim, os médicos não vão nas empresas do NSS para ver os PPP. O PPP vem tudo errado. Não vai lá nas empresas. Está um inferno. O que eu faço? Tem acidente de trabalho, o médico também não vai. Vamos dar para vocês o pulo do gato. Resolução 1488. Resolução 1488. Artigo 2º da resolução 1488. Fala o quê? Tratando de parte de acidente de trabalho ou questões ligadas à perícia ambiental, o médico é obrigado a ir aonde? Na localidade. E agora com a lei do ato médico ele ficou vinculado a cumprir isso. Pronto. Tudo amarradinho. Não tem como fazer previdenciário de ouvir dizer. Para fazer previdenciário tem que viver previdenciário. Certo? E aí, vamos dar uma acelerada aqui. O pessoal estava perguntando, até estava trocando uma ideia com o Sérgio e com outros aí. Em relação ao auxílio-acidente, aquela maldita daquela cartinha do artigo 29, inciso 2, que 800 mil cartas foram disparadas agora nos meses de maio e junho. E aí o cliente chega no escritório e diz assim, doutor, parece que eu ganhei uns negócios aí, mas vai pagar só em 2023, 2022, 2021. O que eu posso fazer? Algumas coisas nós podemos fazer. Primeira questão técnica. O cálculo do INSS está errado, porque ele invocou uma prescrição lá que não existe. Carlos, aonde está isso? O INSS, através do ofício memorando circular número 21 e número 28, reconhece o direito a essa revisão desde 2010. Na verdade, final de 2009, comecei em 2010. Só que na hora que ele foi calcular agora para pagar esses atrasados, ele estava calculando de 2011 para frente. Então tem aí um período. Fora que se eu entender que pelo princípio da eficiência, pelo princípio da legalidade, o INSS agiu contra a lei, porque o artigo 29.2 mandava fazer o cálculo assim, e ele usou o decreto e fez o cálculo assado, tem uma anulidade primária. Então não tem decadência, não tem prescrição, eu quero todo o período. Então a melhor saída seria entrar com a pura revisão. Ué, mas não tem ação civil pública lá? Tem. Mas o que acontece? Nesse caso, o meu direito individual é indisponível. E eu não quero estar naquela ACP. Também eu posso entrar com uma ação monitória. Ação monitória. O cara chegou com a cartinha, eu só quero transformar aquilo em título executivo propriamente dito e receber. Antes, vou entrar com ação monitória. Nós tivemos uma no escritório que o juiz deu prazo de 15 dias para pagar. Então, bacana. Ou a gente pode entrar com a ação de execução imprópria. Que é uma açãozinha um pouco diferente. Então tem várias formas de eu poder pegar esse cascaio. Que está bombando. Mais 800 mil cartas. Então, nossa senhora aparecida. É grana que não acaba mais. Outra questão técnica. Eu ouvi o Tipó falando da invalidez social. Preste atenção. Vem com o tio. Artigo 6º e 7º do Decreto 3.298. Não é o Decreto da Previdência, não. Artigo 6º e 7º do Decreto 3.298 de 99. Ele diz o que? Ele diz que a avaliação para saber se a pessoa está boa ou está ruim da incapacidade é holística. Ela deve ser feita por médico, assistente social e psicólogo. Porque eu posso estar medicamente bem. Mas psicologicamente não. E posso estar medicamente e psicologicamente bem e socialmente não. Exemplo típico. AIDS. Solá de Pindamonhangaba, terra do Rodrigo Sodero. Aí, doutor Rodrigo Sodero descobre que está com AIDS. Cidade inteira sabe que ele tem AIDS. Certo? Ninguém contrata mais o Rodrigo Sodero. Ele virou uma párea da sociedade. Então tem que levar essa consideração. Por isso, está lá, a súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização. uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais o segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez. Eu tenho que analisar todo o contexto social. Todo o contexto social. Analisam? Não. Nós tivemos um caso, uma cliente nossa, um tempo atrás, muito tempo atrás, que ela estava em gozo de benefício há 15 anos. O NSS falou, levanta, te anda. O que aconteceu? Ela foi ao NSS, o NSS falou, levanta, te anda, para ela. Como a gente chegou nessa cliente? Estava eu e o pai do Rodrigo no fórum, no F.I.O. O nosso motorista fala que é o F.I.O. Estava lá no fórum e aí tocou o celular. Eu atendi e estava passando uma reportagem de uma mulher que tinha sequestrado um ônibus. Eu atendi e falei, oi? Era o motorista. falou, oi, doutor, o senhor está vendo a reportagem da mulher que sequestrou? Eu falei, estou. Aquela filha de uma... Ele falou, é minha irmã. Doutor, pelo amor de Deus, ela está presa. E ela tinha sido presa. Sequestrou ônibus na cidade, a polícia militar com toda a eficiência do mundo, conseguiu parar o ônibus e prender ela. Ela é uma mulher de 52 anos. Até perguntei para o PM, como é que foi a técnica que você usou? Então, doutor, foi assim, nós é treinado para a bagaça, está ligado? Então, o companheiro entrou pelos fundos e eu entrei pela frente. A hora que eu chamei ela pela frente, ela virou para mim, meu companheiro pulou a catraca, deu um cem-pulo no peito dela, pregou ela no parabresa. Entendeu? Falei, ah, entendi. O que aconteceu na prática? Essa mulher estava há 15 anos em auxílio doença, 15 anos em auxílio doença, hein? Olha que louco. E passou no médico perigo do INSS que era pediatra e o médico falou, levanta, te anda. Ela parou de tomar o remédio, ela tinha transtorno bipolar nível 3, surtou, comprou duas facaguinhos, entrou no ônibus e colocou uma aqui e outra aqui no motor. Ele falou, toca o bondes aí que eu quero passear. Então, é contra esse médico que eu quero que vocês ajam. Porque não dá. Igual a reportagem que saiu aí com o INSS vai cancelar 70% das aposentadorias por invalidez e auxílio doença porque está gastando muito. Que gastando, filho? Você está devolvendo o que a pessoa pagou para você. Está louco? Agora, você vai lá, levanta, te anda, levanta, te anda, levanta, te anda, levanta, não tem perna, levanta, te anda. dê o primeiro base, eu tenho a fé. Que isso? Para. Não dá não. Louco. Maluco. Laudo do INSS, de quinha para vocês, baba na bagaça. Vou entrar lá com o restabelecimento do auxílio doença e vou pedir a tutela antecipada. Certo? O juiz normalmente vai esperar a perícia dele, não vai? Para dar tutela? O que você vai falar? Você vai falar que o benefício foi cancelado de maneira errada. Por que errada? Porque se eu faço uma perícia, essa perícia tem que produzir um laudo. Se não tiver laudo, não tem perícia. E o INSS não lauda. Não é para juntar a folhinha do sistema, não, hein? Eu quero laudo. Se não tem laudo, não tem como falar se a pessoa está capaz ou incapaz. E aí vamos bater em cima exatamente disso. Que a gente normalmente não bate. Outro detalhe técnico, pegando o gancho aqui, vai despachar com o juiz. Vai lá. Tudo bom, doutor? Como é que vai lá em casa? E a nossa família? Antes de chegar nele, o que acontece? O cartorário fala o quê para você? Não. Posso resolver? E a maioria dos advogados fala, é que eu estou com uma tutela para despachar. Deixa eu ver. Já pega da sua mão o processo, já pega a petição e vai lá para dentro. A hora que volta, volta com o quê? Jotas com cruzes. Não dá, né, galera? Jota com cruzo é postergação de despacho. Não pode. O juiz, o juiz, cadê o pessoal de Mogi? Mogi, 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 Mogi. O juiz não recebe? Só recebe santo, mas não recebe advogado? Colocou as praca lá. Não atendemos advogado? Só com hora marcada e se estiver morrendo. Então, resolução 1465. Resolução 1465 CNJ. Resolução 1465 CNJ. O juiz é obrigado a receber o advogado. sempre? Sempre. O doutor Carlos recebe. Ele recebe. Sempre, sempre. Mas se ele estiver atolado? Tudo bem. Em audiência? Tudo bem. Agora, a do bom tom do advogado. O juiz fazendo audiência, você não vai enfiar a petição na cara dele para ele despachar, né? Como alguns fazem. Você espera, na hora que der o intervalo, você vai despachar. Agora, e se não conseguir isso? Carlos, ele não recebe advogado, não atende advogado e eu não consigo fazer nada. Chama quem? Chama a OAB. Chama as prerrogativas. Primeira particularidade, vocês não usam a prerrogativa de vocês e vocês não pedem o apoio da OAB. Não raro a gente vê aí nos corredores o pessoal falando Ah, você viu a unidade? Maior grana essa anuidade do inferno e não tem nada. Tem sim, tem congresso, tem palestra, tem apoio à classe, só que vocês não utilizam. Ah, Carlão, ser o novo vice-presidente da prerrogativa previdenciária, né? Sou. Estou com uns problemas lá. Me chama que eu vou. Ah, tá. Chama? Chama. Por quê? Tem um problema. O advogado, o juiz olha pra ele e ele já vai... Verdade, gente. Estou brincando, não. O juiz fala, pois não. Não, não, estava passando aqui. Se o juiz balançar a cabeça, então, sem falar, faz... Pô, mano, tá louco? Tá tirando? Dá, não. Sempre conto, e é bom contar, né? Antes de dar mais umas dicas aí, a história que sempre a gente conta, toda vez, até eu estou cansando de ouvir essa história, mas tem alguns colegas novos aí, do problema que teve uma vez lá em... na cidade de São José dos Campos, onde teve um entreveiro entre o advogado e o juiz, e o juiz deu voz de prisão pro advogado. O advogado apavorado pegou o celular. Alô, presidente da UAB, estou preso aqui, o juiz pendeu eu. Presidente da UAB da época, não vou falar o nome, porque... Foi lá, era um rapaz alto. Só disse, era o do... Não, presidente da UAB, não, não, presidente da UAB da subsessão, da subsessão. Que hoje é conselheiro, hoje é conselheiro, conselheiro seccional, é um rapaz alto lá de São José dos Campos, forte. Aí foi. Abriu a porta do gabinete. Por favor, eu gostaria... Quem é você? Está invadindo meu gabinete? Não, eu sou o presidente. Você tem de preso? Aí, em retorção imediata, o presidente da UAB falou, tem de preso. Você? Como assim? Eu sou o juiz, estou prendendo você aí. Eu sou o presidente da UAB, estou prendendo você. Você está preso? Você, 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 você. Você, você, né? Bom, deixa pra lá. Estou no lugar errado já. Bom, aí quem chega pra resolver o problema? Sordado da PM. Pois não? Autoridade na área. Ah, eu sou o presidente da UAB, eu prendi ele. Ele é o juiz, ele me prendeu. Não sei se prenderam. Os dois, mesmo tempo, tudo junto? Momentinho aí, cidadão. Sargento, pelo amor de Deus, vem pra cá voando. Chega o sargento. Hã? Sargento do tático, né? Taticão aqui escrito. A boina do lado. Todo sargento da PM, não é contra todo mundo não, pelo amor de Deus. O maior do sargento da PM anda, né? Segurando o ar, porque se soltar... Pois não, autoridade se faz. Eu sou o presidente da UAB, ele é o juiz. Eu prendi ele, ele me prendeu. Tenente, pelo amor de Deus, vem pra cá voando. Chega o tenente, barro branco, né? Famoso bumbum de aço. Todo tenente anda com aquela calça assim, né? Porque é recém... Todo tenentinho é novinho, né? Aquela bundinha assim. Hã? Tenentinho com calcinha ferrada. Pois não, que eu posso ajudar. Eu sou o presidente da UAB, ele é o juiz, nós estamos todos presos aqui. Resolve essa porcaria, que saco. O que que se sugere? Já foi mais, né? Eu sugiro que a gente vá pro DP. Ah, todos vão pro DP. Os senhores concordam? Concordam. O presidente da UAB falou que viatura eu entro aí pro DP. O juiz falou, de viatura eu não vou não, rapaz, eu sou o juiz. E... Aí nessa... Nessa mão, eu estava do outro lado, né? Já estava... Cheio de advogado, porque parou a cidade, todos os advogados, estagiários, e do outro lado, todo o Poder Judiciário. E eu estava desse outro lado aqui. Aí... Vai todo mundo pra delegacia, aquele comboio. Carreata, São José dos Campos. Chega a delegacia, o delegado lá, sentado, era aquela portinha, bang, bang, o delegado sentado lá, e aquele... Só que nesse entreveiro, entreveiro, eu acho que o Arlê... Eu acho que o presidente da UAB, eu estou ficando louco já, o presidente da UAB, da subseção, ligou pra São Paulo e chamou, acessou a prerrogativa. E até hoje eu não sei, eu estou na prerrogativa, mas vou descobrir isso agora. Agora eu descubro. Eu não sei se tem, se não tem, eu sei que a prerrogativa se fretou um avião, um helicóptero, sei lá, um pombo-correio, chegou em São José dos Campos em 15 minutos. E estava aquele entreveiro, é, estava aquele entreveiro. E a portinha da delegacia da época, isso a 1900 e Pedrinha, era aquela de bang, bang. Aí eu estava lá, eu vi a porta, a portinha fez flacte, só que na minha, eu vendo, a portinha fez flacte, 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 entrou três caras de terno preto, gravata escura, assim, nós somos a UAB, qual o problema com o nosso membro? O delegado falou, aqui não tem problema, aqui tem solução. Aí eu virei pro meu colega e falei, quem são esses caras? Meu colega falou assim, é UAB, é prerrogativa, afasta. Eu fui afastando, fui afastando, falei prerrogativa, sei lá que essa porra, sei o que que é. Aí toca o telefone, presidente do tribunal, passa pro delegado, o delegado, sim senhor, não senhor, passa pro juiz, não senhor, 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 moral da história, voz de prisão revogadas duplamente. Não é? Os caras, os caras da prerrogativa, os caras, tudo com sangue nos olhos, assim mesmo, saiu, faísca. Aí resolveu, no outro dia sai no jornal, advogado prende juiz. Daí tava a foto desse rapaz, que era o presidente da UAB da época, que tem um metro e... uma altura lá, assim, página inteira. E uma fotinho 3x4 do juiz. Aí eu fui conversar com meu pai, que era advogado velho, falei, pô pai, que são esses caras, né? Falei, é a prerrogativa, ele me explicou como funcionava, eu falei, eu quero ser esses caras, chegar lá, falar assim, eu sou prerrogativa, casa caiu, demorou. E agora, né, graças ao apoio do Humberto, doutor Edson, e doutor Marcos, hoje eu tô na vice-presidência da prerrogativas, na área previdenciária. Então, gente, primeira regra, você, advogado, está imbuído do poder da prerrogativas, mas se você sozinho não consegue, chama a gente, que a gente vai. E vai mesmo. Entendeu? Em qualquer lugar. A gente tá lá. Agora, tem que lembrar de chamar, e de bancar. Agora, não vai, né, tem que falar, advogado abre a boca pra falar. Certo? Bom, eu ia falar um negócio, mas o doutor Rodrigo Sodero falou assim, se você falar, eu te mato. Ele falou assim, tudo que você vai falar, eu ia falar, então não fala não, por favor. Acabou com a minha palestra, então eu vou pular a questão do efeito vinculante da desaposentação, que o professor Rodrigo Sodero vai falar. Mas quem quiser pegar a peça com o efeito vinculante da forma correta, tá no CD de petições lá fora. Tem que vender esse negócio, rapaz. Bom, agora aqui eu posso falar, só que ele não vai falar não. Se ele for falar, tem problema dele. Isso aqui é importantão, gente. Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade do benefício mais vantajoso ou do melhor benefício. está lá o número do julgado. A votação ali foi apertada, foi 6 a 4, mas foi repercussão geral. E o que acontece na prática? Eu tenho o direito de me aposentar, por exemplo, desde 2007. Ou, melhor dizendo, desde 2005. Não me aposento em 2005. Eu só vou pedir em 2013. O NSS vai me aposentar em 2013. Só que se eu fosse fazer todos os cálculos mês a mês, ano a ano, eu ia descobrir que o melhor cálculo meu ia se dar em 2007. O que o NSS deveria fazer? Deveria me aposentar em 2013 com o valor de benefício, né, Serginho? Você fala lá nas aulas de cálculo, no Legale? Com o valor de benefício lá de 2007. gerar o benefício lá e atualizar e começar a me pagar em 2013. Então ele deveria começar a fazer cálculo mês a mês, ano a ano, e ver qual é o melhor cálculo. Ele faz isso? Não. Então agora vocês vão começar a pedir para ele fazer. Primeiro, invocando, anotem aí, artigo 5º, artigo, artigo não, enunciado número 5 do Conselho de Recursos, combinado com artigo 621 da IN45, artigo 621 da IN45, combinado com o Recurso Extraordinário 630501. E o artigo 122 da Lei de Benefícios. O NSS não faz desse jeito. Não faz. E tem revisão para caramba para ser feita aí. Tudo com nulidade. Tudo com nulidade, hein? O STF, ele cancelou nesse julgado um acórdão do TRF da 4ª Região e falou, não, tem que dar o melhor benefício, sim. Na melhor época para o segurado. E ele não faz. E o advogado também não sabe. Então tem um monte de benefício para ser revisionado e vocês nem imaginam. a outra questão importante aí para vocês, está lá, show de bola, a questão do cómputo, a partir de agora, do cómputo do auxílio-acidente para tempo de contribuição e para carência. O julgadinho está lá, recurso especial, lindão. Então, o que acontece? Aquela pessoa que recebe auxílio-acidente e fica tentando majorar o valor do benefício, que a tese hoje é ultrapassada. Você não consegue majorar o valor daquele benefício para salário mínimo e nem equiparar ele para quem recebia 20, 30, 40 para 50%. Mas não raro você consegue transformar o auxílio-acidente em aposentadoria por idade. Um montão de brasileiro está aí recebendo auxílio-acidente já com idade para aposentar e não aposenta porque ele acha que não tem direito e ele tem direito a transformar. Ele sai de um valor de benefício muitas vezes de R$ 90,00 para um valor de benefício de R$ 6,78. Está reconhecido. Vocês têm que lembrar de uma particularidade. Toda vez, o Rodrigo vai falar um pouco mais, mas toda vez que o STJ fala em relação ao artigo 543C do CPC, fala em relação ao artigo 543C do CPC, ele cumpre a missão constitucional dele do 105. Ou seja, uniformizar a jurisprudência no âmbito federal. Outra dica para vocês é, toda vez que a TNU pacificar a matéria, ouçam isso, toda vez que a TNU, a Turma Nacional de Ininformização pacificar a matéria, vocês vão usar a questão de ordem número 16. Questão de ordem número 16. Para quê? Para forçar todo o jefe a ficar vinculado. Carlos, eu usei a questão de ordem número 16 e o jefe daqui de São Paulo, o juiz da primeira vara, não se vinculou. O que eu faço? Reclamação para a TNU. a TNU entra e acerta a casa. Então tem um monte de coisa importante que o advogado não usa e ele fica reclamando não dá certo. Você fez? Não, mas eu não fiz, mas não dá certo. Você não fez. Então faz do jeito certo. Isso aí memel na pepeta. Estima-se que pagamento de auxílio-acidente com direito aposentadoria por idade seja aproximadamente cerca de aqui na nossa região de São Paulo aproximadamente cerca de 120 mil segurados. Baita mercado. Gigantesco. E a última particularidade aí, nem sei como é que eu estou de tempo, já estourei. Dez minutos? Cinco minutos? A última particularidade é ação regressiva, galera. Os escritórios estão bombando. A nova matéria previdenciária, direito previdenciário empresarial. As empresas estão sendo punidas. Como assim, Carlos? Sofreu acidente de trabalho, sofreu doença profissional, o que acontece? O NSS paga o benefício. Só que o NSS está entrando contra a empresa pedindo o quê? O ressarcimento. E não é o ressarcimento só do que ele gastou, do que ele eventualmente gastará. Então são ações de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Detalhe, a empresa não tem o advogado que faça a defesa. Não tem advogado que faça a defesa. Ninguém conhece. Você tem que entender muito bem direito previdenciário, muito bem direito do trabalho, muito direito constitucional, muito direito administrativo e, acima de tudo, conhecer muito sobre meio ambiente do trabalho. Por exemplo, a questão da NR17, ergonomia. Mas a maioria das pessoas não conhecem. Nós estamos saindo da nossa região, do Vale do Paraíba, e atendendo as empresas aqui de São Paulo nas ações regressivas. O NSS esse ano vai entrar cobrando só aqui 200 milhões de reais. E não tem um advogado que faça. Então, é uma mega oportunidade para vocês se debruçarem. Tem a questão da prescrição, tem a questão da responsabilidade civil, tem a questão da culpa exclusiva da vítima, tem um monte de coisa que dá para defender. Só que o advogado não sabe. Tem a questão da invocação do SAT, da FAP, do fator acidentário de prevenção. Tem como o advogado reduzir aquela FAP para a empresa pagar menos. Tem como o advogado oferecer para a empresa para pegar os 15 dias que ela pagou em auxílio doença e pegar aquele valor da contribuição social de volta. Então, tem um monte de coisa que dá para o advogado fazer, só que ele não conhece a matéria. Normalmente, nessa época que contrata o trabalhista e ele não conhece, ou contrata o tributarista, que também não conhece. Ela vai precisar de um profissional híbrido, que é justamente a área do direito previdenciário empresarial que ninguém sabe fazer. Exemplo típico para vocês, quer ver uma coisa que ninguém sabe? Anexo 3, o decreto 3048 barra 99 vai falar de algumas particularidades do auxílio-acidente. Você sabia que eu posso receber auxílio-acidente por redução do meu aparelho de fonação? Sabia? Professores, quantos professores? 99% dos professores tem problema de fonação. Tem direito a o quê? A receber auxílio-acidente. Ninguém sabe. Está onde? Está lá no anexo do decreto. Perda de força. Mulherada que vai perdendo a força com o passar do tempo perde a pegada? Não. Porque a mulher trabalha a mais. Então, normalmente ela sofre LER, DORT. Perda de força. Está lá no anexo 3 também da direito ao auxílio-acidente. Tem que ter um monte de coisa que as pessoas nem imaginam. Ah, Carlão, fala mais. Pô, aposentadoria especial do autônomo. Aposentadoria especial do autônomo. Do contribuinte individual. Pode? Pode. Carlos, onde está isso? Súmula 62 da TNU. Súmula 62 da TNU. O autônomo, aquele médico, aquele fisioterapeuta, aquela podóloga, veterinário, todos podem aposentar de forma especial aos 25 anos. Está lá na Súmula 62 da TNU. Olha isso. Aposentadoria especial do servidor público. Aí só uma ressalva. O mandado de junção não é efetivo para aposentadoria especial do servidor público. parte da tese que bateu no Supremo Tribunal Federal é desse que vos fala. Eu comecei a falar de especial em 2001. Na verdade, o mandado de junção só vai servir para fazer o quê? Declarar o direito à contagem especial. E não que você tem direito ao tempo especial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação declaratória condenatória para gerar isso. A primeira especial ganha no Brasil foi nossa, do nosso escritório. E o mandado de junção 721 que foi mostrado, parte do texto que está lá, é de um artigo que eu escrevi em 2003 na ConsulEx. Então, a gente fala de especial de servidor, há muito tempo. O mandado de junção não resolve. proposta de sumula vinculante aí sim resolveria, mas mandar de junção não. E a portaria e a... a portaria número 1 do MPOG e a número 7 do NSS, que o Tipo Almostrou, acho que ele não sabia, infelizmente, ela foi cancelada agora, no dia 25 de junho. Então, ela não tem mais operacionalização. então não dá para usar nem a número 1 do MPOG nem a número 1 do NSS nem a número 7 do MPOG nem a número 10 porque elas foram canceladas. E todas as aposentadorias que foram dadas em cima delas foram revogadas por conta de um parecer do TCU. Então o mercado nosso amplia. No nosso escritório que eu fico, em uma das unidades que eu fico, só de aposentadoria especial, nós temos 3 mil aposentadorias especiais só de servidor público. Para vocês verem o tamanho do mercado. É? Então, direito previdenciário é a nova onda, gente. Quer ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Vem com o tio. Obrigado!